Será que você cuida de você do jeito que deve? Será que você olha para você com a intensidade que deveria? O quanto você acredita que você realmente merece uma atenção especial, um cuidado especial, uma afetividade especial? Como é o teu pensamento sobre a tua história? É uma história que merece ser valorizada? É uma história que merece ser esquecida? Como está a tua vida? Até onde você vai crendo do jeito que você crê? Bem, esse bate-papo vai ser muito importante e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Se inscreve no meu canal, toca no sininho, você não vai se arrepender, não vai mesmo, tá certo? E faz algum comentário aí do que você tá achando do vídeo, porque isso é muito importante para o vídeo ser visto por mais gente. Bem, hoje eu quero ler com você um texto que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Apenas o primeiro pedacinho do versículo, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, seu discípulo, ele fala uma coisa muito importante, porque na cabeça da gente, muitas vezes, quando a gente fala de Paulo, de João, de Pedro, dos apóstolos, a gente pensa assim na obra que eles fazem, na obra pastoral, a gente pensa na obra espiritual que eles fazem, no quanto que eles servem a Jesus, no quanto que eles proclamam a palavra, no quanto que eles pregam, no quanto que eles ensinam, que eles aconselham, que eles movem as pessoas para uma vida melhor em Deus. Mas olha o que Paulo fala para o Timóteo, ele diz assim, atente bem para a sua própria vida, atente bem para a sua própria vida. Em outras palavras, Paulo tá dizendo, ei Timóteo, você tem muita coisa para fazer, você tem muita coisa para realizar, você tem muita coisa para empreender no reino de Deus, você realmente tem um chamado brilhante, espantoso, incrível, começou na fé da tua avó e começou na fé da tua mãe, mas Timóteo, eu quero te falar uma coisa, se você não se cuidar, se você não olhar para a sua vida, você não vai cumprir a sua missão, a sua vida, Timóteo, não é só a sua missão, é você. Nós não somos só uma missão, nós somos pessoas, pessoas que choram, pessoas que se arrependem, pessoas que falam que não deveriam às vezes, pessoas que sofrem, pessoas que sentem dor, pessoas que adoecem, pessoas que são surpreendidas por notícias que a gente nunca imaginou que chegariam para a gente. E como pessoas, nós temos necessidades. E é por isso que Paulo diz para o Timóteo, Timóteo, eu vou te dar um monte de instruções sobre como você deve cumprir o seu papel, mas eu queria te dar uma instrução muito mais importante, é que você esteja apto a cumprir o seu papel, que você esteja inteiro para cumprir o seu papel, que você esteja desejoso de cumprir o seu papel, que você esteja esperançoso ao cumprir o seu papel, que você esteja com vigor, com alegria. O próprio Paulo, certa vez, disse assim, olha, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Paulo está dizendo que não pode ser um peso morrer por Jesus. Mas como assim morrer é? Não pode ser um peso nem morrer pelo evangelho. Tem que ser uma satisfação, tem que ser uma oportunidade de cumprir uma missão, tem que ser uma alegria por estar no centro da vontade de Deus. Ou você acha que um missionário que vai lá para trabalhar com os indígenas, num atrevo que tem costumes esquisitos, alguns costumes que parecem não ser muito salutares, nem muito higiênicos para a gente, você acha que essa pessoa sai de um grande centro, vai para lá, porque diz assim, nossa, o meu sonho é comer comida mastigada pelos outros? O meu sonho é viver em determinadas sujeiras que os outros vivem? O meu sonho é comer certas coisas sem limpar muito? Não! As pessoas vão por uma missão, mas elas precisam estar felizes, motivadas no cumprimento dessa missão. E aí Paulo fala para Timóteo, Timóteo, atente bem para a sua própria vida. O que Paulo está dizendo? Olha, cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo. Você está bem? Você está se cuidando? Você está se alimentando bem? O que você está fazendo na sua vida, Timóteo? Você está fazendo com que o seu corpo esteja em plenitude para o cumprimento da sua missão? Talvez se fosse hoje, Paulo perguntasse, e aí está fazendo uma caminhada? Está fazendo uns exercícios? Está fazendo um polichinelo? Está fazendo uma flexão de braço? Está levantando um pezinho? O que você está fazendo para manter o seu corpo ativo, Timóteo? Segunda coisa que eu vejo aqui, atente bem para a sua vida. Ele está dizendo, Timóteo, como estão as suas emoções? Você está legal? Você está em paz? Ou você está fingindo ao pregar diante das pessoas que você está feliz, mas por dentro você está arruinado, magoado, ferido, se sentindo desrespeitado, se sentindo desvalorizado? Como você está, Timóteo? Emocionalmente. Atente para a sua vida emocional. Eu creio que Paulo estava dizendo para ele, atente para a sua vida financeira. Eu não creio que Paulo está dizendo para ele, atente para a riqueza. Seja rico, mas tudo bem com você? Você está vivendo em paz? Está conseguindo comprar o seu arrozinho, o seu feijão? E aí, está tomando um suquinho de laranja para ter vitamina C? O que você está comendo? Você está bebendo? Paulo não está falando de luxo nem de ostentação, mas está falando, atente para a sua própria vida. Depois ele vai falar, e para a doutrina, e para a missão, e para o seu dever. Mas antes, olhe para você. Deus nunca exige da gente que a gente cumpra uma missão estragada. Cumpra uma missão decepcionada. Por mais sofrimento que muitas vezes eu tenha passado no Ministério Pastoral, em nenhum momento me deu a sensação de que eu estava no lugar errado, e de que não valia a pena. Em nenhum momento eu pensei, vou largar isso tudo, e vou montar minha empresa, vou tocar meus negócios, vou fazer alguma coisa, vou ganhar dinheiro, não vou dar satisfação da minha vida para ninguém. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Por quê? Porque mesmo no início do Ministério, com muita dificuldade, com muita luta, e sozinho, eu sabia que Deus estava comigo, e que eu estava onde Ele queria que eu estivesse. Ei, atente para a sua vida física, sua vida emocional, sua vida financeira, atente para a sua vida conjugal, para o seu casamento, atente para a sua vida com seus filhos, atente para a sua vida social, come uma carninha com alguém, come um pedacinho de pizza com alguém, faz um cachorro quentezinho, e com um guaraná com alguém. Não é pecado rir, contar uma história, se divertir. Não é pecado falar sobre assuntos que não sejam assuntos espirituais, como, por exemplo, sobre um lugar bonito que a gente foi, ou sobre um lugar que a gente mergulhou, ou sobre uma comida gostosa que a gente comeu. Ei, Deus ama você, quer você inteiro na obra dEle, mas quer você inteiro na obra dEle. Para estar inteiro, você precisa tentar para você mesmo. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, senão você vai perder o vídeo da manhã, hein? Amanhã tamo junto.